DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Pra nós faleceu, se fodeu, quem já nos desmereceu Hoje correu, se escondeu e quem nega a voz sou eu A um tempo atrás foi pilantra e hoje quer colar na banca E as piranha se assanha, quer vir deitar na minha cama Faleceu, se fodeu, quem já nos desmereceu Hoje correu, se escondeu e quem nega a voz sou eu A um tempo atrás foi pilantra e hoje quer colar na banca E as piranha se assanha, quer vir deitar na minha cama Faleceu, se fodeu, quem já nos desmereceu Hoje correu, se escondeu e quem nega a voz sou eu A um tempo atrás foi pilantra e hoje quer colar na banca E as piranha se assanha, quer vir deitar Se o papo for piranha, falarico Hoje tem mais que mosquito, eu já evito Chega disso, vai zumbi em outro ouvido Eu não me responsabilizo, se sou mala tem motivo Eu não tenho paciência pra lidar com falsa amiga Eu te chamava de irmão e você na trairagem Tu nunca foi lá costeiro, mas manja das crocodilagem Tu quer saber da verdade, eu só fui te dando corda Quando você percebeu, tinha cavada a própria cova E aquela menina linda, que eu gostava na escola Não dava moral pra mim, só queria saber dos moda Eu passava de chinelo, e ela só nos carro foda Vinha e ria da minha cara, mas hoje em dia ela chora É que eu tô na minha melhora, e ela tá na minha bota Só porque ela percebeu Pra nós faleceu, se fodeu Quem já nos desmereceu Hoje correu, se escondeu E quem nega a voz sou eu Há um tempo atrás foi pilantra E hoje quer colar na banca E as piranha se assanha DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E as piranha se assanha 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 Obrigado.